Pelo título eu já sabia que era clickbait mano, mas ninguém acredita, então beleza. Eu sou o filho de um Hokage, esperança da humanidade, carrego o nome Uzumaki, Boruto. Pra tornar um sonho em realidade, vou ser um ninja de verdade e salvar o mundo. Eles querem que você chegue igual meu pai, mas eu não trouxe minha vida pra alcançar a paz. Eu não consigo ser mais forte com minha família, eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja. Maca no ouro, eu tenho um joga, carreguei meu chakra, fiz um resengan, vou ser um ninja de novo e salvar o mundo. Esse é meu futuro, Uzumaki, Boruto. Opa, eu tinha que dizer aqui. E bem galera, como todo mundo sabe, clickbait é uma coisa, tipo, nada a ver, mas séria ao mesmo tempo. Porque tem muita gente que não é criticando nesses clickbait e não quer admitir que é clickbait. Só porque é um youtuber que ele gosta. Bem, eu fiquei calado por muito tempo vendo esse clickbait, mas acabou o assunto. Vamos falar dos clickbaits de Fortnite. Mas antes, se inscreve no canal pra ser um ninja, ó, você tem que me dar 5 inscritos hoje, ok? 5 inscritos hoje é a sua meta, sabe? Se você não me der 5 inscritos, você vai morrer. Não, não. Cozumano, cozumano. Mas, me dá 5 inscritos aí, por favor. E vai sair um vídeo falando sobre o kakakakuri. Mas, sem enrolação, bora pros clickbaits. Bem, como todo mundo sabe, qualquer comunidade tem o seu algo ruim. Principalmente a comunidade de comentários, de jogos, enfim. A de jogos principalmente. Porque se um jogo dá certo, outro jogo vai falar que esse tal jogão é um lixo, que quem jogar isso é criancinha, é gay, enfim. Essas coisas que todo mundo quase não sabe, entendeu? Quase não sabe, não. Todo mundo sabe. Mas, tem uma comunidade que eu gosto muito, mas também me dá nojo. A comunidade de Fortnite. Por quê? Porque, mano, eu já vou dizer logo de início que eu não tô aqui pra receber mentiras, sabe? Então, é o seguinte. Eu vou falar os 3 canais de clickbaits sobre Fortnite. Eu não vou falar os 3 principais do mundo e tal. Por quê? Porque é preguiça de escrever roquecas, né? É porque, tipo assim, é de Fortnite. A comunidade que eu gosto que me dá nojo também. Porque existe vários canais de clickbaits, mas eu vou colocar 3 aqui. Que eu acho que tem mais clickbaits. Então, se você quer fazer a sua lista, fique à vontade de comentar as escala aí. Vamos começar pelo número 3. 3. Lembrando de uma coisa. Essa é a minha lista. Você pode fazer uma lista totalmente diferente, ok? Então, mano. Não venha me criticar se eu falei em um canal. Se eu não falei, no caso. Ou se eu falei esse canal aí, só que ele tá em uma colocação que você não gostou. Enfim. Tem os comentários aí e vocês vão decidir. Porém. É... Eu vou querer que falar desse canal aqui. Porque... Sabe... É... Tipo... Você... Abusa de clickbait muito bem. Se você tem um canal de clickbait. Mas você não vai abusar tanto assim. Porque o mal é enjoa. Em terceiro lugar, nós temos o Sherby. Sim. O Sherby é um amigo... É um amigo do canal intenso. Ele tá com 700... 700 mil inscritos. Eu não lembro agora. Mas, tipo... Cara, eu não entendo. Tipo... É... O... É o... Nos canais de... Que falam que é clickbait. O Sherby, eu consigo assistir, sabe? Não me dá nojo, sabe? Porque eu bem quem usa clickbait. Espera lá e pra cá. Mas... Tipo... Eu consigo ainda assistir. Sabe? O Sherby é tipo... Um dos canais de fashionite que é muito criticado. Que eu gosto de assistir. Porém, existe clickbait mesmo. Ok? Então... Eu não vou ser hipócrita. Eu assisto o Sherby. Porém... Tem clickbait. E quando vem os clickbait, meu amigo... É... É... De Reddit, velho. Não tem como. Beleza? Mas... Como eu disse, ele tá na terceira colocação, mano. E ainda eu consigo assistir de boa. Mas, mano. Vai vir um... Que eu tenho certeza. Tipo... É surreal o grande clickbait que ele faz. Em segundo lugar, velho. Eu tenho uma história sobre esse canal. Porque... O que acontece? Eu fiz um vídeo... Sobre ele. Mas... Eu fui muito criticado. Isso que é um salão do GG. Mano. Eu assisti ele um ano atrás. Lá na equipada set. E... Eu vi que ele era bom, velho. Ele era da hora. Só que... Depois disso, me deu um nojo de assistir ele. Porque, mano. Um canal que era bom. Focado em Fortnite que faziam qualquer lugar excelente, engraçado. Virou um clickbait, velho. E... Eu vou contar a história. Eu tava com uns 600 inscritos. É o Henrique do passado. Né. Tava com uns 600 inscritos. Aí... Eu fui fazer um vídeo sobre o... Os clickbait de Fortnite. E... Meio que escapou. Nenhuma parte do vídeo. É... O canal do GGL Scar. Aí, mano. Eu mencionei... Sem querer. O canal do GGL Scar. Eu falei, tipo... Vários canais como o GGL Scar. E... Mano. Eu só fui muito hate. Do... Do... Do público do GGL Scar. Porque é o seguinte. Pensa em um cara que... Tava crescendo. Tava crescendo. E tava crescendo. Aí vem... Um... Um público que não é que o seu canal. E vem te xingar, sabe? Aí eu... Aí eu pensei que fosse o próprio GGL Scar que tinha... Feito isso, sabe? Me atacar a causa do público dele. Mas eu sei que... Ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. Só que é porque eu saberia... É... No GGL hoje. Mas... Naquela época lá... Eu... Pensei que fosse o GGL Scar. Eu não corri atrás. Não pedi o contato do GGL Scar. Eu... Só levei na boa. Aí uma semana depois... O vídeo tava com umas 200 views. E muita gente me criticando. Não é, mano? Falando que tipo... Ah, mano. O rei que é gratuito do GGL Scar. E faz o conteúdo mal bom. E o seu que é o lixo, velho. Se não quer ganhar em cima do... Do... GGL Scar. Cara... É... Aí depois... Eu apaguei esse vídeo. Porque... Mano... Também foi por causa do hate. Eu não vou mentir. Eu... Por causa do hate... Eu... Apaguei o vídeo. Mas foi uma outra coisa também. Porque... Eu sofri hate. Não só do... Público que gostava do GGL Scar. Mas também de outros canais que faziam clickbait tipo... Nesse site aqui você ganha V-buck de graça, sabe? Aquela coisa toda lá. E... Mano... É tipo... É bizarro, velho. Aí eu apaguei esse... Vídeo. Porque... Tavam falando... Ó... Clica nesse site aqui pra... Ganhar mais... Inscritos. Então... Só que eu já sabia que era uma farsa. Porque... Mano... Eu vi um vídeo do... No YouTube. Eu não vou mencionar o canal, né? Porque... Não me pediu pra... Coisa... Do GGL Scar e do Xerbi também não me pediu pra eu fazer. Mas tipo... Eu tinha que falar. Aí... Eu vi que... Era... Era golpe, sabe? E... Eu vi que você ia apaguei o vídeo. Sabe? E... No GGL Scar não tem muito o que falar. E apareceu no início do vídeo. Todos vocês viram o que ele fez. E tá aí a minha história de... Como eu fui quase cancelado no GGL Scar. Hoje é cancelado. Como eu quase fui cancelado... Pelo público do GGL Scar. E também de outros canais. Mas principalmente o público do GGL Scar. Cara... Eu não tenho muito o que falar, né? Mas tipo... O GGL Scar é... É tipo... Pensa em alguém que faz clickbait. Que é... Todo vídeo. Mas quando faz... Faz um clickbait é assim... Inacreditável. Inacreditável. E tem gente que ainda acredita e clica, sabe? E... Com 100 mil vírus já tá... Já ganha dinheiro... Muito dinheiro, no caso. E... Tipo... O GGL Scar não tá nem aí. Sabe? Para as acusações de clickbait. Porque ele ganha fama, sabe? E é... Isso. Entendeu? Do GGL Scar. Cara... Se... O público do GGL Scar... E o próprio GGL Scar tivesse tido esse vídeo... Mano... Para de clickbait. E pare de clicar nesses vídeos, mano. Porque... É tão absurdo... Sabe? Você ser enganado por um... Por uma thumb chamativa e falsa. E um título também... É... Bizarro. Sabe? Em primeiro lugar, mano... É... Tipo... O GGL Scar foi um caso que tipo... Eu ia considerar ele... O maior clickbaiter do mundo. Que... Não se arrepende em nada do que fez. E isso só caiu de grupo pra views. Mas, mano... Não tenho que falar desse cara, velho. Que faz clickbait de fastwatch. Porque tipo... Ele... É fissurado... No... No Riot. Que... É tipo... Mano... Como eu posso esclarecer a comunidade de Fortnite? É... Ele pensa isso, eu acho. Não é possível. E ainda... É... Tem gente que achar ruim... Falar que ele faz clickbait, velho. Tamo falando... Do canal... E tem isso. Mano... É... Não tem muito o que dizer. Eu não preciso gastar... Com essa saliva. O canal... Que isso faz clickbait... Que ele aqui pro H6, tá? E... Tudo que eu me lembre. Que ele aqui pro H6. Ele pode ter fake sword. Mas... Antes, né? No caso. Mas aqui pro H6... É... Ele que chegou... Chegou num nível... Muito grande, sabe? Primeiro, aquele é do vulcão. Na que pro H7, sabe? Que veio... Foi no que pro H8. Aí, nesse capítulo, velho... É... A barragem vai romper, mano. Nos Estados Unidos, isso acontece muito. Mas o canal que é isso... É tipo... Vai explodir a usina do cubo, velho. Vai aparecer um grupo popular, velho. É... É tipo... Clickbait, que... É... Muito... Fácil de querer que clickbait, sabe? Não precisa ficar na dúvida se é ou não. E no vídeo ele fala que é... Que é uma teoria do que pode acontecer. Mano... Fala... No Tico e na Thumb. A teoria do que pode acontecer, sabe? Não coloca um clickbait fajucro. Mesmo. Mas, enfim. Eu não gostei tanto que eu saívo como... Gastei cu, xixi, xixi... Porque, tipo... O canal que é isso... Ele é mestre, velho. Ele é mestre. Em fazer você acreditar na mentira gig. Se quiser eu posso fazer um vídeo... De como o... O... Já está no... O canal intenso... Muga a sua cabeça, sabe? Talvez eu faça esse vídeo. E... Mano... É... Não jogue hate a esse vídeo, tá? Eu tô falando... É... Da minha perspectiva. Porque eu assisti esses vídeos, velho. Do... Gigi R.S.K. Eu assisti menos. Eu vou confessar aqui que eu assisti seis vídeos. Do canal intenso, eu assisti uns onze vídeos. E do Xebi, eu assisti uns sete. Porque, mano... Do Gigi R.S.K. É... Tipo... É apelativo demais, sabe? Mas enfim... Espero que eu goste. Se goste, eu deixe seu like. Aí, percorrendo o like. E se inscreve com o cara pra ser um ninja. Mas, principalmente, se inscreve, sabe? E me ajuda demais. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Para... Principalmente com aqueles amigos que ainda acreditam nesses clickbaits, sabe? E não estão nem aí se são mentiras ou não. Enfim... Espero que gostem. Falou. E até mais. Fui.